From far and far, oh Canada, we stand on guard for thee! Oi, Aikei! Hoje eu tô aqui pra contar pra vocês algumas curiosidades sobre um bichinho que vocês já conhecem. A Olotúria. Essa é a Olotúria. Além desse nome um pouquinho grande, ela também é conhecida como Pepino do Mar. As Olotúrias habitam os nossos oceanos e são muito importantes para a biodiversidade dos mares, já que elas se alimentam das matérias orgânicas e dos restos de outros animais. Isso evita com que bactérias se proliferem no fundo dos oceanos. Pelo seu outro nome, Pepino do Mar, podemos perceber que ela também é parente muito próxima da Estrela do Mar e do Ouriço do Mar. Essa é a boca da Olotúria. Ela é coberta com peizinhos que mais se parecem tentáculos e são com esses peizinhos que ela coleta o que serve para a sua alimentação. As Olotúrias não possuem nariz e nem olhos. Além dos peizinhos da boca, a Olotúria possui peizinhos em seu dorso e é assim que ela se movimenta. Existem no mundo diversos tipos de Olotúrias e umas são bem diferentes de outras. Geralmente possuem corpo bem molenga, igual uma mola. Mas quando se sentem ameaçadas, conseguem deixar o seu corpo rígido, igual uma pedra. Em alguns países asiáticos, a Olotúria também é uma iguaria. Eles costumam coletar e se alimentar delas. Espero que tenham gostado de conhecer um pouquinho mais sobre esses animais. Um beijo, Ikei!